Tá chegando o dia da maior festa de carne suína do Brasil e a segunda do mundo. Tô falando da festa nacional do porco no rolete, aqui em Toledo. E o que começou em uma brincadeira lá entre amigos, levou o nome de Toledo pra muitos cantos desse planeta. Uma tradição mantida já há 50 anos. E a partir de hoje, aqui no nosso Balanço Geral, você vai ver uma série de reportagens que conta a história, que conta a trajetória da festa, dos personagens e da importância que ela tem pro Brasil. O maior evento de gastronomia com um prato típico à base de carne suína no Brasil está chegando. Tem gente que espera o ano todo pelo mês de setembro, porque sabe que vai comer aquele porquinho suculento e com a pururuca crocante. Vamos ver se ficou crocante mesmo? Muito bom! Um porquinho vai bem, né? Meu Deus, um livro! O que você mais gosta da carne de porco? Ah, tudo! Tudo! É muito bom, é gostoso, sim. Ixi, eu adoro! Aquela pururuquinha aí? Vai, ótimo, muito bom! E não tem jeito! Toledo é reconhecida em qualquer lugar, por causa da Festa Nacional do Porco no Rolete. Onde você vai a nível de fora de Toledo, você falou que é de Toledo... Ah, lá do Porco no Rolete. E a festa, que se tornou um patrimônio tombado da cidade, completa 50 anos. A partir de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a história, entender como funciona o concurso que escolhe o melhor porco assado. E também, saber o que é feito todos os anos, para que essa tradição não se perca com o tempo. Um evento que começou com uma proposta entre amigos... Talese Vivian, de seguindo, na próxima semana eu vou fazer aqui o Porco no Rolete. Nem sabia o que era o Porco no Rolete, né? E hoje, é referência até fora do país. Ela é a segunda maior festa do mundo em quilos de carne suína assada num dia. Tem a Tennessee nos Estados Unidos, Memphis Tennessee, que é uma das maiores que o nosso pessoal já foi assar porco lá. Começou sem pretensão nenhuma. E acabou impulsionando a exportação da carne suína do estado. E ajudou Toledo a se tornar uma das maiores produtoras dessa proteína no Brasil. Então, a festa serve como um mecanismo de abertura de portas, digamos assim, para que Toledo fique conhecido como o maior produtor de alimentos do Paraná e um dos maiores do Brasil. Amanhã, na segunda reportagem dessa série, vamos olhar para trás e conhecer personagens importantes que fizeram tudo isso acontecer. Como eu disse, essa série... Como eu disse, essa série...